Ilustres amigos do canal, tudo bem? A inflação chegou e parece que não vai embora tão cedo. E como você pode então se proteger fazendo investimentos na renda fixa, no tesouro direto e tendo então um ganho real positivo para preservar o seu patrimônio? Vininveste, o seu canal que traz informações sobre finanças, economia e sobre investimento. Para que cada vez mais você possa valorizar o seu dinheiro. Nesse vídeo de hoje então, sem enrolação, nós vamos fazer um comparativo e trazer aqui também alguns cenários sobre inflação no Brasil para que você entenda qual investimento pode ser mais adequado para você. Eu já te convido de imediato, inscreva-se no nosso canal, ative o famoso sininho de notificação para que você receba os vídeos automaticamente. Vamos começar, sem enrolação, trazendo aqui algumas informações sobre inflação para que você entenda qual pode ser a situação. Eu fiz um levantamento aqui da inflação pelo IPCA nos últimos anos, desde o ano de 1995 até 2020. Fiz primeiro um levantamento da média dos últimos 10 anos, dos primeiros 10 anos. Veja que a inflação estava muito alta. Depois, com a estabilização do plano real, nós tivemos uma queda da inflação. A inflação média de 2005 a 2014 caiu para 5,4. E veja que nos anos seguintes também ficou, ou seja, de 2015 a 2020 permaneceu bem próximo desse valor. Aqui eu tenho a inflação de cada um desses anos, desses períodos todos. Muito bem. Feito também esse levantamento de 10 anos, eu fiz uma projeção também, aliás, consultei um histórico, sobre a inflação a cada 5 anos. Veja que de 1995 a 2000, ela estava bem alta, 8,96. Depois de 2001 a 2005, já houve uma queda, caiu para 8,5. Depois de 2006 a 2010, chegamos a 4,7. Depois, no período conturbado no Brasil, de 2011 a 2015, subiu para 7%. E já nos últimos 5 anos, de 2016 a 2020, ela fechou, então, em 4,36. O que eu quero dizer para você com isso? Que para nós podermos fazer as nossas projeções, nós vamos utilizar aqui um cenário de inflação baseado nesse histórico. E que se você quiser alterar os dados, basta que você, então, pegue uma dessas médias para que você tenha, então, uma noção de inflação no país. Mas ela está variando aí, vamos pegar os últimos anos, algo em torno aí de 5,41% aproximadamente nos últimos anos. Eu acho que esse é o dado que nós podemos utilizar, uma inflação de 5,5% aproximadamente. Muito bem, quando nós olhamos, então, para os títulos vinculados ao IPCA, que são os títulos relativos à inflação, à proteção da inflação, você vai verificar no Tesouro Direto que nos últimos 30 dias todos os títulos estão negativos. O que isso significa? Se você comprou um título há menos de 30 dias e tentou vender esse título ou vendeu, você teve prejuízo. Se foi em relação ao mês anterior, você teve um prejuízo ainda maior. Repare que quanto maior o título, por exemplo, 2045, títulos que vencem 2045, eles variam mais, então o prejuízo seria maior. Quanto menor o prazo, por exemplo, 2026, seria menor. Mas isso também vale quando nós abrimos um prazo maior. Se colocamos 12 meses, veja que o IPCA 2026 está dando 9,63 positivo, enquanto que o 2045 estaria dando 20%. Ou seja, quanto maior o prazo, maior a expectativa, tanto de lucro quanto de prejuízo. Essa volatilidade sempre vai existir. Quanto aos IPCA semestrais, você pode verificar também a mesma relação. Então veja, 2055, 11,53. 2024, em 12 meses, 8,85. Agora vamos então para o prejuízo no ano. No ano de 2021. O 2055, menos 9. E o 2024, menos 1,73. Então entenda você que investe em títulos longos para um período bem longo, você já sabe que existe um risco muito maior. Caso você não queira levar ele até o vencimento. Mas se você está comprando um título lá pra frente e você vai levá-lo até o vencimento, você não deve se preocupar. Dito isso então, vamos direto para a avaliação de cenário, para que você entenda então o que está acontecendo. Se você já está com alguma dúvida, coloque aí nos comentários que nós vamos responder. E se você gostou também das informações, ajude aí o nosso canal. Então, trazendo então as informações agora para a planilha, para que você entenda melhor. O que seria um tesouro prefixado? Qual a vantagem dele? Um tesouro IPCA sem juros semestral e um com juros semestral. Então vamos lá. Um tesouro prefixado 2026. Qual é a vantagem dele? Você sabe exatamente o percentual que você vai receber. Ou seja, você investiu ele e vai levá-lo até o vencimento, até o ano de 2026. Você sabe quanto que ele está te pagando. Qual é o percentual? Esse percentual, ele não varia até o vencimento. Ou seja, anualmente você sabe quanto vai receber. Mas qual é a desvantagem dele? É a inflação ficar acima do previsto inicialmente. A inflação hoje está sendo prevista algo em torno de 5%. Se essa inflação subir um pouco mais, você pode ter um prejuízo. E eu vou mostrar o cálculo disso. O IPCA 2026, ele te protege com a inflação. Mas se a inflação disparar também para 15%, 20%, opa, pode disparar um alerta. Por outro lado, o IPCA com juros semestrais. Peguei aqui, por exemplo, como exemplo 2030. Se você fez um financiamento, por exemplo, um financiamento imobiliário, e tem que pagar parcelas semestrais, e você não tem o hábito de guardar dinheiro, essa pode ser uma alternativa para você. Porque semestralmente você vai estar recebendo o cupom. Só que veja, se você não tem esse tipo de financiamento, ou você não tem uma necessidade de receber semestralmente esses valores, pode ser uma fria para você. Porque você vai pagar imposto de renda na taxa mais elevada. Exatamente como você recebe o cupom a cada seis meses, você vai receber, ou melhor, vai ter que pagar um imposto de renda. Então eu estou descartando essa situação, porque eu acredito que ela seja uma exceção nas pessoas que estão investindo. E nós vamos fazer uma simulação com o pré-fixado e o IPCA 2026. Na simulação eu trago aqui quatro cenários. Um cenário otimista, um cenário realista, e também trago aqui um cenário também muito pessimista. Quatro cenários para que você acompanhe aqui a avaliação. No cenário otimista, nós estamos trabalhando aqui como a inflação média de 4,5%. Se nós voltarmos aqui na nossa planilha, tivemos aqui um cenário de 4,7%. Tivemos aqui também 4,3%. Então eu peguei uma média aproximada desses dois cenários. Desse e deste aqui. Voltando para a nossa planilha, então, com um cenário de 4,5%. Como você sabe, o tesouro pré-fixado paga uma taxa de 8,70%, com base no dia 1º de abril. No dia da mentira, mas a taxa é real. Se considerarmos, então, aqui, que ela paga 8,70%, vai ser para cada um desses cenários. Todos 8,70%. É fixo. Sabendo disso, então, nós temos no primeiro cenário uma inflação de 4,5%. Ou seja, um cenário otimista. É o melhor daquelas taxas de inflação. Isso geraria, então, para você, um ganho real. Ou seja, um ganho a cada ano de 4,20%. Ou seja, você estaria tendo um ganho de 4,20% acima da inflação. Um excelente ganho se esse cenário otimista realmente se concretizar. Por outro lado, no IPCA 2026, você receberia hoje uma taxa aproximada de 3,6% mais da inflação. Se a inflação for, então, 4,5%, o que você vai receber? Bom, como ele te protege da inflação, você recebe os 3,6%. Veja que é bem mais baixo do pré-fixado. Então, no cenário otimista, o pré-fixado está ganhando com facilidade. No cenário realista, o que é o cenário realista? Uma inflação histórica de 5,5%. Voltando aqui para a nossa planilha, é esse cenário que nós estamos pegando. Estamos aproximando para 5,5% para facilitar aqui o entendimento. Nesse cenário, mantemos, então, a taxa do pré-fixado em 8,70%. Isso vai trazer um ganho real 3,20% ao ano. Veja, 3,20% ao ano, você ainda está ganhando da inflação do período. No cenário realista. Entretanto, você perderia para o cenário do IPCA 2026. Veja, estamos trabalhando com os dois títulos com o mesmo prazo, levando até o vencimento. Nesse cenário mais realista, nós já teríamos o IPCA 2026, então, numa melhor alternativa. Vou ocultar essa daqui para que nós possamos, então, fazer a projeção do último cenário. Um cenário que nós tenhamos aqui, então, pessimista. Nesse cenário pessimista, então, nós teríamos uma inflação de 7%. Voltando na nossa planilha, chegamos a ter uma inflação de 7% em média de 2011 a 2015. É um cenário pouco provável, mas pode acontecer. Nesse cenário, ainda teríamos ganho do tesouro pré-fixado. Por incrível que pareça, seria pequeno, mas ainda temos um ganho. Por outro lado, teríamos mais do que o dobro do que o cenário pré-fixado. Veja que o IPCA 2026 está pagando mais do que 100% do ganho do cenário pessimista do pré-fixado. Veja, então, meus amigos, que num cenário pessimista, ele te protege bastante. E num cenário muito pessimista. Estamos projetando uma inflação de 8,5%. Como que ficaria? O ganho real do tesouro pré-fixado praticamente seria zero. Ou seja, você compra o título hoje, em 2021, e vai receber em 2026 praticamente nada em relação à inflação. Por outro lado, no cenário aqui do IPCA 2026, 3,6%. Está mantido, então, o seu ganho acima da inflação. E então, em qual cenário você acredita? Você acredita num cenário otimista? Realista? Pessimista? Muito pessimista? Ou em qual outro cenário? Coloque aí nos comentários. Quero saber em que você está pensando em investir para proteger o seu recurso da inflação. Você gostou desse vídeo? Compartilhe com seus amigos. Ajude esse canal a divulgar informações gratuitas para todo mundo. Desejo sempre que você esteja na presença de Deus. Ainda mais agora, nesse período de Páscoa. Que Deus esteja na sua vida. Desejo que você aproveite esse momento com a sua família. E que, cada vez mais, entenda como proteger o seu dinheiro da inflação. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.